Toda mulher gosta de carinho Em seu peito bate um coração Para paz e harmonia dizem sim E pra violência dizem não Com esse seu jeito aguerrido Muitas vezes chamam atenção E quem tem machismo na cabeça Nem sempre tem amor no coração Pra quem afaga e dá carinho Pra quem agredir e desdenha Lei Maria da Penha Pra quem afaga e dá carinho Pra quem agredir e desenha Lei Maria da Penha Felizmente nossas leis evoluíram Homem que agride e reprime Toda violência contra as flores É configurada como crime Muito ainda a ser feito Muita coisa ainda pra mudar Por isso sempre atentas e unidas Queremos a vitória celebrar Pra quem afaga e dá carinho Carinho Pra quem agredir e desenha Lei Maria da Penha Pra quem afaga e dá carinho Carinho Pra quem agredir e desenha Lei Maria da Penha Viver sem violência É um direito das mulheres Pra quem afaga e a presença Viver sem violência Para quem afaga e dá carinho Maravilha E as franeira